E a compra da Líder Singenta, a empresa mundial, empresa líder em sementes e produtos fitossanitários por parte de uma empresa chinesa na metade deste ano, não aumentou o interesse do país asiático por grãos geneticamente modificados vindos de outros países. Esse é o assunto de hoje do comentário do jornalista Antônio Resch. Olá, houve uma certa euforia entre os produtores de sementes defensivos quando a grande multinacional chinesa, Changchina, comprou a Singenta, uma empresa enorme que tem defensivos, sementes transgênicas, etc. Mas o modo de pensar do chinês definitivamente não é igual ao que se pensa em outras partes do mundo. O fato é que não vai haver uma liberação, como se esperava, de cultivo de sementes. transgênicas na China. Com essa aquisição, achava que, como dizia assim, ia liberar geral. Mas não vai não, porque os chineses têm muita, muita precaução com uma coisa que se chama segurança alimentar e eles não pretendem ficar dependentes de uma, duas ou três empresas para a produção de alimentos. comprar sementes de duas ou três empresas, mesmo sendo donos hoje da Singenta. Então, essa euforia foi assim como um voo de galinha. Curto, já acabou, porque a política de transgênicos, apesar de eles comprarem tanto milho quanto soja transgênica, cultivar no seu território, a política não vai mudar tão cedo. Até o próximo boletim. E aí E aí E aí Obrigado.